Por que nunca a dengue vai ser controlada? Eu trabalhei na dengue de 98 até 2000 O meu trabalho era visitar as casas Então, fazer orientação, tudo Foi a primeira turma que apareceu aqui na minha cidade Para fazer orientação sobre dengue E a gente visitava as casas, orientava tudo O começo era novo ainda, o projeto Não existia nenhuma de orientar Não passava muito comercial na televisão, tudo Aí foi a primeira turma, fizemos isso, orientamos Mas mesmo fazendo isso Começou a aparecer epidemias grandes na cidade Então, alguma coisa está errada Esse projeto não pode estar certo O que o projeto da dengue é? É visitar as casas, orientar E por meio das pessoas conhecerem sobre a dengue Estar cuidando das suas casas Não deixando água parada em pneu, garrafa Toda aquela história que todo mundo sabe Mas como está tendo epidemia direto Então, esse projeto não está dando certo Tem que ser mudado E trabalhei de 98 até 2000 Primeira turma, depois saí Aí, depois voltei em 2009 E estou até agora Estou quase 3 anos lá Então, somando, dá 5 anos Trabalhando com dengue E em 2011 Aqui na cidade teve uma grande epidemia Mais de 1500 casos E aquele ciclo que em 98 a gente fazia De visitar todas as casas A cada 3 meses A cada 3 meses a gente visitava todas as casas da cidade Passava trimestralmente Trimestralmente Acho que é isso E hoje em dia Está difícil de acontecer isso Por causa de ter pouca gente Para fazer E acho que é um ciclo Pelo que eu ouvi falar 5, 4 anos Até mais Que esse ciclo não é completado aqui na cidade Que também eu acho que Como eu estou falando Esse projeto Está antigo já Porque se o controle Se você quer controlar alguma coisa Você tem que medir E a medição não é feita Na minha época Lá em 98, 2000 Quando a gente ia na casa Da pessoa orientar A gente procurava Coletava a larva Colocava na fichinha Lá e entregava Não sei se eles digitavam Se em algum sistema deles lá Mas Pelo menos Coletava a larva Hoje em dia Nem isso estão fazendo Não estão coletando a larva Estão se orientando Então Não sei Como que estão tirando amostragem Para saber Qual bairro é pior Qual bairro é menos pior Tenho certeza que eles não sabem isso Por isso que eu falo Tem que ter monitoramento Se você quer controlar alguma coisa Você tem que medir Para medir Você tem que monitorar Então na cidade Não se faz esse ciclo Faz muito tempo Há 5, 4 anos E Tudo isso Há Não faz esse ciclo Há 5, 4 anos E Hoje em dia Eu trabalho lá Mas não visito mais as casas Raramente Quando precisa Eu ajudo Visitando as casas A minha função Mais hoje em dia Visitar ferrovelhos Empresas E lugar que fazem risicragem E Desde a época Ela que trabalharam Em 98 Não vai ter A Dengue nunca vai ser controlada Porque O pessoal não está nem aí Eles não ligam Eles não acreditam Que a Dengue mata Aqui E Aumenta se for ver E mata pouco Por isso que ninguém acredita De milhares de pessoas Que pegam Muito pouco morre É uma doença grave Mas não mata tanto Então o pessoal fica meio que Relaxadão Aqui na minha cidade mesmo Acho que isso morreu um Dengue durante esses 13, 14 anos Do projeto Então o pessoal Não leva muito a fé Isso aí Quando você vai numa casa Falar sobre tem Essas coisas Só escuta Para não Mas com aquela cara De calabouco E vai embora logo Então os caras Estão cagando e andando Vou falar a verdade E por isso que nunca Vai ter como controlar A Dengue E esse é o projeto Antigo que eu estou falando Você visita É o projeto antigo Não É o projeto atual Você visita a casa Orienta a pessoa E ela tem que Que uns 3 meses No caso Você possa sair de novo E tem que ter melhorado Aqui Ou Sempre está melhorando Ou não pode ter piorado Mas Acontece Porque ninguém Está nem aí E Esse é o projeto atual O projeto Eu acho que Não Não vira Porque Está quase 14 anos Com esse projeto E ainda está Ocorrendo epidemia Uma coisa está errada E Para Controlar A Dengue Tem que medir E essa medição Não é feita E para medir Tem que fazer Monitoramento Que também não é feito É porque não é feito Nossa Vai dar um trabalho Vai dar um trabalho legal Só que Se fizer o monitoramento Tenho certeza Que vai melhorar As ações Do combate a Dengue E como seria E como seria Esse monitoramento Tem aqui Uma parte Da minha cidade Vai ter conta Que a gente vai Monitorar Esse bairro É sabido Que Pneu É o criador É o criador Preferido Da Dengue Do ex-egipte Então Para monitorar Ia ter que Colocar pneu Nas casas Por exemplo Pega um Quarteirão Coloca um pneu Aqui Em alguma casa O ideal Colocar Em todos os Quarteirão E pneu Quanto mais Filtragem For ao monitoramento Resultados Mais fiéis Serão Revelados Mas Ah Vai dar muito trabalho Não sei o que tem Pouca gente Sempre com as desculpas Então Se fosse ver Para não ter esse problema De fato Pouca gente Para fazer tudo Colocaria Tipo um pneu Aqui Esse mosquito Voa Cada hora Eu leio Uma coisa E falo Que voa 200 metros Do seu raio 400 1 quilômetro Mas vamos pôr Aqui Cada quarteirão Deve medir Quase 200 metros Colocasse um aqui E pulasse um Colocasse outro Então dois Acho que Na ideal Seria dois Porque quando Nós vamos jogar Veneno Em alguma casa Não tem Casa de Dengue Que já é Que já é O positivo A epidemia Já está correndo A gente faz Tem A pessoa doente Que mora aqui Por exemplo E nebulizamos Essa casa E Os quarteirão Em volta Aí fica São nove quarteirões Para ser feito Três Seis E nove Então Com o pneu Poderia fazer A mesma coisa Colocaria o pneu Aqui E pularia Um Colocaria aqui Ou dois No caso Porque se coloca um aqui Cobre essa área Coloca outra aqui Vamos subir aqui Coloca um aqui Cobre essa área Coloca um Um aqui No caso Aí cobriria Essa área aqui Aí Mas para eu mentorar isso aí Teria que ir uma vez por semana Lá Porque Pelos estudos Que eu vi na televisão Uma vez O mosquito Botar o ovo Até sair voando Treze dias Toda semana Sete dias Cada sete dias Você ia lá ver Segunda Coloquei Aí eu vou Vou embora E volto Na outra segunda E verifico Se tem Coletas larvas Se precisar Então olha Se tiver beleza Completo de água O pneu E vou embora Volto na semana Fazendo isso Você conseguiria Ter um controle Do bairro Saberia exatamente Em que Parte do bairro Parece mais Nenque Lógico Se você colocar Assim Quatro quarteirão Um pneu Nossa Ia ser muito Tudo bom Mas Não vai falar Que não tem Funcionário Para isso Mas se fizer isso Que eu falei Coloca um aqui Que vale Para esses Nove quarteirão Coloca outro aqui Vale para esses Outros nove quarteirão Na cidade toda Vai dar pneu Para caramba Também Mas vai ser Menos pneu Para olhar E vai ter Dados precisos E Só assim Para Combater a DEM Eu acho Que aí Você fazendo isso Você vai ter um banco De dados Onde Qual Vai ser Pior Onde Parece mais DEM E tal E quando Aparecer algum Suspeito Você vai dar Para cruzar Dados Nos primeiros anos Vai ser Rui Porque Você vai ter Poucos dados Vai saber Só onde tem Só não Que já é Bastante coisa Mas vai saber Qual bairro tem Mais Mais Aedes aegypti Dengue No caso Nesse pneu Aqui deu Nesse aqui Também deu Depois pula Para esse Esse aqui Também deu Pô Então nessa área De 18 quarteirões Tá bravo A situação Porque se deu Uns três pneus Aqui Triangulei Aqui Pô Alguma casa Aqui Ou Empresa Que tem aqui Está Aparecendo Dengue Em algum lugar Mas isso aqui Não é feito A gente Visita Casa A casa O pessoal Lá Coloca na ficha Deles Que visitou Orientou Não cata Larva Se acha E Depois a pessoa Digita lá No sistema Vai dar Só como Feito Meu serviço A gente Digita lá Digita Também Faz como Feito Mas nós Coletamos Larva Então Hoje em dia Nesse ano Que entrou Sistema Web Lá Pessoa Antes tinha Outro Sistema Só que Acho que Não funcionava Legal Porque não tinha Cobrança Agora está tendo Cobrança Porque é online Então Por exemplo Meus serviços Tem que visitar Alguns Chamados Ponto estratégicos A cada 15 Dias E outros A cada 30 Dias No caso Aqui Essa aqui É um ponto estratégico É uma É uma LL Aqui Na minha cidade É na antiga Fepasa Nesse local Aqui tem muito Vagão Vagão de trem Desativado Estão tombado Então Para muita água Aqui Então A cada 15 Dias Nós Aparecemos Aqui Para historiar Área E Sempre tem Aqui É um lugar Problemático Da cidade